Oi Brasil, Aparecida Sertaneja Obrigado, já começa de modão, vamos lá Vamos cantar aí gente Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto amor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E aí? Oh povo bonito Joga a mãozinha pra cima Pra um lado e pro outro Vem, vem Teve Aparecida Teve Aparecida Bem-vindo Programa maravilhoso Vem acionar Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor